Fala galera, logo depois do Samuel Bassotto e do Lucas X Gamer surpreenderam todo mundo aí sendo campeão e vice da Bernard Chang Cup em cima dos melhores do mundo uma treta entre os dois aí veio à tona né, o que surpreendeu muita gente porque os dois até pouco tempo atrás tinham uma amizade muito legal é um assunto bem delicado aí, desagradável de se tratar né não é o foco aqui do canal falar sobre esse tipo de assunto como torcedor de Cash Royale eu só espero que ele se resolva o mais rápido possível né afinal são os dois melhores jogadores do Brasil atualmente sobre a treta ali o Lucas X Gamer já gravou um vídeo falando sobre o assunto né e o Samuel Bassotto foi lá e comentou no vídeo do Lucas X Gamer eu já vou mostrar pra vocês um resumo do vídeo do Lucas X Gamer e também o comentário do Samuel Bassotto a princípio depois ali da Bernard Chang Cup, da final da Bernard Chang Cup o Lucas X Gamer e o Samuel estavam no mesmo grupo eu não entendi se era um grupo do Watson, se era um grupo do Face então o Lucas X Gamer após ali a derrota pro Samuel acaba falando umas coisas negativas ali né, de cabeça quente até pra entender né falando umas coisas negativas sobre o Samuel o Samuel tava no mesmo grupo também, respondeu lá com algumas coisas negativas mas a gente vai ver aí no vídeo do Lucas X Gamer a gente vai ver ele explicando melhor a treta aí desde o início né e depois a gente vai ver aí o que o Samuel Bassotto comentou lá no vídeo do Lucas X Gamer vim aqui explicar uma briga, eu tô mexendo no saco sem cortes, sem edição, sem monetização, com o Silaski briga de internet é chato pra um cacete tive uma briga com o Samuel faz muito tempo não foi de ontem, as pessoas estão falando de ontem mas não foi de ontem vou explicar a situação comecei a namorar com a minha namorada a gente já tá dois meses juntos então mais ou menos uns dois meses atrás depois lá pelo dia 24 de janeiro que foi o dia que eu comecei a namorar ela a gente começou a namorar, a gente se conhecia há pouco tempo a gente entrou num relacionamento cedo foi decisão mini dela o Samuel fez um... printou quando eu botei o arroba dela no meu Instagram mandou no grupo que tinha comigo e o Cava a gente não se falava faz muito tempo ele mandou um print da minha bio com o arroba da minha namorada e ele falou qual o seu problema? você tá emocionado? ou você tá fazendo isso pra mostrar pra sua ex? falou tipo, tudo isso é pra mostrar pra sua ex? e cara, eu xinguei muito ele depois disso eu tinha todo o dia de xingar ele depois disso porque ele foi um babaca foi um comentário totalmente idiota e do nada porque eu não tinha falado nada mas enfim, ontem eu perdi me marcaram no grupo pelo que eu entendi, ele não tava no grupo eu não entendi se ele tava no grupo e eu não vi ou se ele não tava no grupo adicionaram depois e marcaram as mensagens mas enfim eu tinha acabado de perder alguém me marcou no grupo eu vi porque tinha um arroba eu mal vejo as mensagens do grupo alguém falou nossa, o Samuel te amassou é um grupo que o pessoal bem antigo mesmo o Wayne tem uma mãozinha tem um pessoal bem antigo do colégio que eu conhecia falava muito em 2017, 2018 é um grupo que eu praticamente não olho mais que me adicionaram recentemente mas enfim, tá lá me marcaram eu falei sim, amassou tipo, eu fui irônico eu falei, amassou sim perdeu de counter na D-Hog com a trick dele enfim xinguei a gameplay dele falei que eu era muito melhor fui arrogante fui sober fui a merda que foi falei que ele jogou mal não jogou mal mas queria xingar ele tava com raiva é... você pode falar se eu fui infantil sei lá se eu tava com raiva porque eu tenho o direito de ficar com raiva e enfim eu fiquei com raiva e falei merda não sou nenhum santo falei merda mesmo sobre a gameplay dele adicionaram ele no grupo marcaram ele falou merda sobre a minha gameplay ele tinha todo o direito de falar a merda que ele quisesse na minha gameplay podia falar que eu joguei com a bunda que foi fácil a merda que fosse ele decidiu falar tudo isso mas falar que eu era um fodido na vida que eu só ia me fuder na vida que eu não tinha amigos que eu namorava a primeira menina que eu tinha achado na minha frente depois da minha ex acho que foi isso que ele falou acho que não teve mais nada além disso se teve eu não lembro mas enfim eu só tô explicando a situação não sou santo nenhum ele não é santo nenhum então esse é um resumo então esse é um resumo do vídeo que o Lucas X Gamer postou lá no canal dele falando sobre essa treta ele já deixou bem claro que essa treta na verdade não é de agora então vamos ver o que o Samuel Bassotto comentou nesse vídeo do Lucas X Gamer realmente não era para você tornar isso público mas se você quer tudo bem vamos lá você sempre tornou suas coisas muito públicas tanto seu relacionamento como qualquer outra coisa e eu sempre te ajudei indo cá ou com o que seja quando você estava muito mal sempre me importei muito com você apesar de você não ser tão recíproco você conhecer uma pessoa aleatória e em uma semana chamar de amor da minha vida não é algo que eu apoio pois você não conhece a pessoa e pode quebrar a cara eu como seu melhor amigo fui lá e falei diversas vezes de forma amigável que não era bom você criar expectativas e você sempre ignorava falei sim o que você disse mas foi bem depois você nunca soube perder pra mim porque se é gringo você baba ovo e sempre teve o ego muito alto mas realmente não esperava que depois de eu pedir desculpas mesmo não achando que estou errado você ia me xingar em um grupo falando que eu era horrível e que você é 100 vezes melhor sendo que por mim a gente já tinha resolvido enfim sua atitude é de criança e quero distância de você mas lembre-se de quem estava com você quando você não era nada e estava muito triste declarações bem fortes de ambos os lados do Lucas e do Samuel sobre essa treta o que deixa a gente muito triste porque parecia que eles tinham uma amizade muito bonita e também são os dois principais representantes do Brasil no Clash Royale para quem é amante do Clash jogado no mais alto nível eu acho que todo mundo torce para que eles se acertem de uma vez é difícil falar para quem está de fora na verdade a gente não deve nem opinar eles tem que se resolver entre eles tomara que isso aconteça o mais breve possível rapaziada para vocês que curtem saber mais da vida dos streamers de Clash Royale já se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo e já deixa aquele likezão no vídeo para fortalecer tamo junto e até o próximo vídeo tchau